Uh-uh-uh-uh Uh-uh-uh-uh-uh 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 Estamos à frente de um novo movimento Que leva ao nosso despertar E a luz que manda luz a iluminar a vida Mostrando o caminho da paz Erguer a bandeira, estandarte do movimento O Espírita segue o amanhã Açar nossos corações aos cumes do pensamento Vestidos para nossos irmãos Vencendo as trevas da nossa ignorância Com sentimento, amor e a razão Nós somos a consciência do futuro E o futuro a nos esperar Erguer a bandeira, estandarte do movimento O Espírita segue o amanhã Açar nossos corações aos cumes do pensamento Vestidos para nossos irmãos Trabalhar 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 Do pensamento Trabalhar 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 Legenda Adriana Zanotto